A Academia Vida realizou o décimo festival de natação infantil no último domingo de maio. Dentro de cada nível de aprendizagem, 130 crianças mostraram toda habilidade na água aos pais e amigos, nadando os estilos crau, costas, peito e borboleta. Nas apresentações foram utilizados materiais diversos usados em aula. Com o objetivo de incentivar os pequenos nadadores à prática do esporte, os participantes receberam medalhas e posaram para fotos. Até os bebês deram um show na piscina. Traga seu filho também para fazer parte desta turminha. Cristiane, sou mãe do Lucas e do Gabriel Estela, que nadam aqui na academia e gostam muito. Eles estão nadando aqui há praticamente dois anos. Os meninos evoluíram muito, era um receio nosso e era uma vontade que eles fizessem a natação. E eles até nos surpreenderam. Na evolução deles, o pequenininho já passou de faixa, o outro já pulou duas tocas. Nós estamos muito satisfeitos. Eu fiz a escolha pela Academia Vida, porque primeiro ela foi a única academia que atendeu as minhas necessidades de mãe que trabalha fora. Foi a única academia em São Carlos que me dispôs de um horário em que eu pudesse trazê-los e acompanhá-los. E a academia tem um ambiente familiar que é maravilhoso, as pessoas são muito atenciosas, os professores são de uma dedicação impressionante e cativam as crianças. Eu sou o Gabriel, eu tenho seis anos, faz um ano e meio que eu estou na Academia Vida. Gosto bastante, água quente. Eu aprendi a andar bem, já sendo da acral, costas, aprendi a mergulhar e é bem legal. Vem pra cá você também. Facilidade de poder fazer musculação, com a supervisão de professores muito bons, muito atenciosos, enquanto o meu filho faz natação. Então eu tenho acesso a ele direto, porque o vidro aqui da musculação faz isso. Então hoje mesmo aconteceu, eu estava malhando e eu precisei parar para levá-lo ao banheiro. Então isso é muito prático e muito fácil para mim e me faz sentir confiança segura na academia. Eu tenho, enquanto eu malho, eu consigo também assistir ele fazendo natação e isso para mim é ótimo. Ele nunca chegou aqui odiando água. Eu falo, ele era pior que gato. E os professores são excelentes, passam muita confiança, esperaram o tempo dele realmente. E eu estou muito feliz, assim, quatro meses ele já coloca a cabeça dentro d'água, ele faz mergulhinho, ele faz bolinha na água. Está excelente, muito bom. Recomendo, recomendo fortemente. Fui muito bem recomendada, trouxe, estou muito feliz e recomendo para quem quiser. Pode trazer e confiar nos professores, confiar na academia, que eles realmente fazem um bom trabalho. Eu faço natação desde bebê. Eu também. Eu estou fazendo agora e elas são minhas amigas. Os professores são muito legais. Eu sei fazer crau e costas. Aí é água quentinha. A gente brinca. É muito divertido. Eu pra cá também. Eu faço musculação faz um ano e minha filha, ela faz natação faz um ano e meio, mais ou menos. Na Academia Vida, foi uma das poucas academias que eu consegui fazer alguma atividade enquanto minha filha fazia natação. Acho que é uma academia pequena, mas que supre, tem bastante aparelhos. Está legal, é suficiente. Eu recomendo, eu recomendo principalmente para quem tem filhos que queiram nadar, eu acho que é uma boa opção. Traga seu filho também para fazer parte desta turminha. Academia Vida, rua Rosalino Bellini, 368 Jardim Santa Paula, telefone 3307-2345. Acesse também www.academiavida.com.br.